Fala aí galera do YouTube, beleza? Eu sou o Rodrigo, bem-vindo ao canal ChainzLug. Vamos hoje para mais uma gameplay galera. Então como de costume, vamos abrir os baúzinhos aqui para ver quem ganhou. É, não ganhamos muito essa coisa legal não, vamos de outro, opa, opa, isso é galera, vou mostrar meu deck aqui para vocês, esse é meu deck atual e essas cartas que eu já ganhei, beleza? Então deixa aí no comentário qual eu devo colocar aí para o meu deck, beleza? Então vamos lá, a batalha. Lembrando aí galera de deixar seu like aí e deixar um comentário para a gente, beleza? Não esquece de clicar no like hein, vamos lá. Caraca galera, a galera é feroz hein? Quase hein galera, enfriado ali hein? bela tia 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 tia... E aí galera, uma torre deles de afora hein? Estamos melhorando aos poucos aqui Sai WhatsApp, bagulho chato Vamos pra outra torre aí Como é que a gente consegue ganhar essa gameplay com toda a torre do cara? Nossa É, o Hitler também foi levantado com esses canetinhos Fala sério aí Aqui não, brother Opa Segunda torre dos caras Iluminado Vamos sair dessa aqui Sem perder uma torre, galera É, brother Sua torre é minha Não vai levar na sua torre não, mano Boa, é isso aí, Tins Lugo Ganhamos aí, vitória linda, hein Ganhamos três coroas sem perder nenhuma Opa Aí, galera, mudamos de arena, hein Ó Fosso de ossos Vamos pôr aqui pra abrir o balde ouro Oito horas, vai demorar, hein Então é isso aí, galerinha Deixa seu like Quem gostou aí Me dá umas dicas aí Como eu falei, eu sou noob pra caramba E até a próxima Valeu Falou E fui